Jornal da Manhã. Hello Manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta, as boas entrevistas, os bons papos nos conectam aqui na noventa e dois, nove, oito quatro, quatro, um, zero, zero, dez, mando o ato pro Marinho, e eu quero mandar um abraço especial pra duas figuraças, o Dito e a Deise da B-Rap, que proporcionaram pra minha família, pro Mano, pra Débora, e principalmente pro Paulinho, né? Um aniversário incrível na sexta-feira, meu Paulinho fez quatro anos, comemorou na B-Rap, eu quero mandar um beijo especial, porque olha, aí, cê tem ouvido o o esporte da B-Rap aqui, né? Falando que é a melhor casa de festas e cê não tem noção, né? Do que aconteceu sexta-feira. Todos encantados, né? Um atendimento maravilhoso, na qualidade da casa indescritível, indescritível, né? Os brinquedos, os os tutores, né? A galera que cuida das crianças, o estacionamento maravilhoso, a qualidade dos salgados, dos docinhos, ah, não dá pra descrever, não dá pra descrever, né? Dito Deise, obrigado pelo carinho, pessoas maravilhosas, que eu tenho um gigantesco esse carinho, né? E quatro anos do meu Paulinho na B-Rap, com certeza, quatro anos inesquecíveis, tá bom? Obrigado, obrigado, meus, meus queridíssimos, eles estão aqui, mãe e filha, mas não, mãe e filho, né? Mãe e filho, unidos pelo hambúrguer perfeito, né? É isso mesmo, eu tenho prazer de receber o Nico, como é que fala? Anzanelo, Anzanelo, o Nico Anzanelo e a Luíça Brandi, Luíça Brandi, é certinho ou não? Brandi. Brandi, a Luíça Brandi, que é italiana, trabalha com o Nico, veio pro Brasil há quanto tempo, Luíça? Eu vim com treze anos. Treze anos? Isso. Tá, mas faz o que? Veio pra cá morar, com família? Como é que foi? Sim, com a minha família. Por que que vieram pra cá? Ah, meu pai veio a trabalho que o governo chamou, né? Governo da Itália? Mandou pra cá? Ah, do Brasil. Ah, do Brasil? Tá. É, embalagens. Trabalhava, né? Ele já conhecido. Tá. E aí, o Nico, mas o Nico nasceu lá ou aqui? Nasceu em São Paulo. Nico é paulista, então? Tá paulista. Tá, mas tem cidade da Nia desde que nasceu? Sim, nasceu. Tá, não interessa, filho de italiano já ganha? Ganhou. Tá, mas eu quero saber o seguinte, vocês trabalham juntos na Nico Delivery, mas antes disso tudo, Nico, cê tem uma história aqui que que é uma loucura. É. Tá, mas por que que ele é tão agoniado? Porque eu tô vendo aqui, o Nico estudou em oito escolas, começou duas faculdades, economia veterinária, não terminou nenhuma, morou em Londres, trabalhou em restaurante, trabalhou em Criciúma, hamburgueria, depois volta pra Londres, depois sai de Londres, vai, conta a tua história, pro pessoal entender quem é você, Nico. Pode falar por quê, Nico? Por favor. Boa tarde, Nico, prazer te receber. Boa tarde, boa tarde, prazer estar aqui, obrigado. Ah, a minha história começou, pô, desde pequeno, eu era muito hiperativo, muito agitado. Sempre foi. A mãe ia pra escola quase o mesmo, mesmo, todo dia junto comigo, quase. Ah, aí eu, pô, fui passando de uma escola pra outra, aí ficando mais velho, fui indo, eu sei isso. Mas por quê? Vinha passando o que? Mandando embora, não gostava? Eu tinha. Causava problema, mãe? É. É. Ele foi diagnosticado com TDAH. Ah. É. Mas isso tarde, imagina. A família toda. A família toda tem, ah, tá. É. Aí eu, eu era muito hiperativo, tal, e na quela, hoje ainda é difícil, né? Naquela época, mais ainda, as escolas não, ainda hoje não tô preparadas pra lidar com crianças com, com isso, então, era difícil. Aí, acabei passando, foi indo, foi indo, ficando mais velho, eu decidi que eu ia fazer economia. Aí, passei pra economia. Vamos fazer economia. Fiz uma semana. Eu falei, não quero isso aqui, cara. Não é pra mim, não. Fácil, né? Imagina, bem tranquilo, assim. Aí, eu falei, não, vou fazer veterinária, que é o que eu sempre quis. Meu sonho, meu sonho é fazer veterinária. Desde pequeno, eu falava veterinária, assim, não, uma coisa mais, meu jeito. Aí, passei pra veterinária, comecei. Aí, fiz um ano e meio. Aí, durante esse tempo aí da veterinária, eu ia fazendo hambúrguer, ia cozinhando, fazendo uma janta ou outra pra ganhar um dinheirinho, né? Aí, o pessoal começou a falar, pá. Teu rango é bom. Faz, é, vai melhorando. Mas desde pequenininho. Ele já cozinhava desde pequeno? Desde pequeno, comigo na cozinha. Que a gente sempre foi, né? De ficar na cozinha. Eu sempre fui de fazer coisas na cozinha. Mas fazia o que, assim, desde pequeno, assim? Era tudo. Bolo, tudo que vinha? Tudo, tudo que vinha. Massas, tudo, tudo. Ah, italiana, pô. É, isso aí. A gente faz massas caseiras, né? Só que falta você comer o macarrão do mercado, né? É, imagina, né? É ofensa. Imagina. É ofensa, né? Tá louco? Aí, dessa aí, desde pequeno. Farinha ruim. É. Tá louco? Deu foda, né, cara? Tem que ser coisa boa. Tem que ser coisa boa. Quanto é que é o quilo da farinha? Hã? Quanto é que é o quilo? Depende, se é farinha italiana de semolina, tá quatorze, quinze reais. Nossa. Ah, mas. Senão tá oito. Ah, tem que dar, tem que não é tão. Não, 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 você é de qualidade, né? Tá, vai. Não precisa ser cem por cento semolina. Tá, tá, vai. Aí tem briga também nisso aí, daí não vamos brigar pra família também. Não, mas é gostoso, é gostoso. É bom, é bom. Aí sempre cresci na cozinha e tal, aí comecei a fazer e eu sempre tive essa vontade muito grande de morar fora do Brasil e na época eu tava, tava namorando. Tá, na época o quê? Tinha vinte e dois, vinte e um anos. Tinha. Mais novinho um pouco? Tinha vinte e um. Vinte e um anos. Vinte e um. É, tava namorando e tal e eu sempre me falei, sei lá, eu quero ir pra fora. Aí comecei, começou a bater essa vontade mais forte, eu falei, falei lá, falei com meu pai, eu falei, ah pai, acho que eu vou pra fora, cara. Aí imagina, era um peso, né? A faculdade era particular, lá em Tubarão, pagava a faculdade, pagava a moradia, tudo, aí eu. Você tava morando em Tubarão? É. Tá. Aí eu assim, pá, a paulada vai ser grande, né? Você tava em que fase? Tava, eu fiz um ano e meio. A fase indecisa. Não, eu tava a terceira. A mãe com a cara de que quer te matar, mas não pode porque é tua mãe. É comecinho. Queria te matar, mas é filho, né? Crio, não pode. O filholo, né? É. Foi comecinho ali ainda, foi no um ano e meio de curso. Ah, mas também demorou, porque a economia você desistiu numa semana, então tava bem. Porra, economia, eu não sei o que eu fiz, cara. Tava bem. Eu não sei o que me deu na cabeça pra começar aquilo ali. Mas a gente sempre incentiva ele. É, aí meu pai falou, não, tu quer, então vai atrás. Aí eu falei, então tá. Aí eu parei lá, fui, aí eu tava passando um dia aqui na José de Patá, aqui atrás, com a minha namorada, a gente tava indo pra academia, a gente passou ali, onde é a Cid's agora, e tava em obra ali. Aí eu falei, meu, vai ser um restaurante. Aí eu entrei, meti a cara lá dentro e falei, ó, o dono tá aí. Tá aqui. Na lata, assim. É. Ah, tô aqui, assim, ó, seguinte, acabei de largar a faculdade de veterinária, quero ir morar fora do Brasil, quero trabalhar e e é isso aí, não tem experiência. Aí ele falou, tá, vem aí amanhã nós vamos conversar. Vamos conversar. Aí fui lá, já comecei. Já, ele gostou de mim e tal, aí comecei a trabalhar já, era, pode falar? Pode falar, claro. Era Blues Gourmet, o nome. Claro. Era uma ideia bem legal. Onde é que era? Era aqui onde é a Cid's agora, onde é o Cid's. Ah, tá. Era Blues Gourmet. Ah, tô ligado, mais hamburguerzão, tinha uma foto grandona. Isso, tinha, tinha costelinha barbecue, era uma ideia bem, bem boa, assim, mas depois acabou fechando. Aí trabalhei ali em abril de dois mil e dezesseis. Eu peguei minhas coisas e fui embora. Aí fui pra Londres. Pra Londres? Sozinho. Tá, mas sozinho? Sozinho. Sem conhecer nada. O que você achou, mãe? Que que você não ficou com medo? Não. Não mesmo? Não, porque a gente, como eu tenho outra filha, ela mora em São Paulo, ela é médica, é cirurgiã e a gente sempre se incentivou. Sempre morou fora, vai. Sempre morou fora. Tá. Então falei, não, a gente sempre foi assim. Você sabia que ia fazer bem pra ele? Sim. Sim. Como é que foi em Londres? Você vai explicar na volta, eu tenho o prazer, ganhei um presente aqui, ó. Ó, Nico, Nico, ó, deixa eu mostrar aqui já na câmera aqui. Nico mandou pra mim, o que que é aqui? Um cheesecake basco. Ah. Que faz? Ele tu que faz? Tá, mas vamos ver isso aqui na volta, o Nico vai contar como é que foi a experiência de Londres até chegar no Nico Delivery. Rapidinho, eu já volto aqui no Manos Radio Show, vai. Você tava onde, Nico? Você tava falando que ia pra? Londres. Você ia pra Londres, tá? Mamãe apoiou, vambora pra Londres, e daí? Foi, me joguei pra Londres. Na verdade, a mãe queria se livrar de ti, pelo pra Londres. É, não é? Não, é legal. A mãe tava se livrado só um pouquinho. Dá um sossego, né? É um ano, um ano, pelo menos, assim, né? Tá. Foi uma paz, assim. Meu zulírio. Aí eu foi, pô, fui lá, cara, não conhecia nada, não tinha trabalho, não tinha nada. Eu sabia, tinha feito curso de inglês, tal, aí, mas tava travadaço, né? Tá. Aí cheguei lá, comecei a morar num hostel. Sozinho no hostel? Sozinho. Sozinho na lata, assim. É, na lata. Foi voltado. É. Aí. Tá, não, mas vai lá, conta, conta não. Calma lá. Não, vai, começa o começo. É. Aí cheguei lá, aí muitas coisas, muitas dessas coisas, meus pais só ficaram sabendo depois, né? Quando eu voltei. Ah, cheguei em Londres, como eu não conhecia nada, não conhecia ninguém, comecei a ir atrás de trabalho e foi a mesma coisa. Eu sempre fui de, pô, vou meter a cara aqui, né? Tá. Comecei, pegava minhas coisas e ia andando no centro lá e entrei num restaurante, tinha, esqueceu, Condessa, o nome dele. Tem vaga, tinha vaga, não é salata. É, eu falei, assim, ó, mesma coisa que eu falei pro cara da hamburgueria, eu fiz, sou assim, 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 larguei e tal, vim pra cá. Não, vem aí fazer um teste. Aí o gerente era um uruguaio. Tá. É, é o uruguaio, Sebastia. Sebastia. Ele é, ele é, ele é, ele é casado com um brasileiro de Mato Grosso do Sul e, pô. Então lá foi isso. Foi aleatório, né? Ele só escutava Luan Santana, cara. Ele é viciado em Luan Santana e novela brasileira. Amava, assim. Foi, foi daí que ele. É, Uruguai. Aí, pô, primeiro dia já, o pessoal gostou, ele falou, tá, tá contratado. Tá no primeiro dia já. Isso, aí fiz o teste, eles gostaram. Aí comecei lá, lavando louça, ajudando em tudo, né? Lá de baixo. E nesse tempo, como lavando louça lá e fazendo poucas horas na semana, não, ah, não tinha dinheiro, pegava, tinha que roubar uma marmitinha no restaurante pra poder comer. Não sabia de nada disso. Pra ti tava tudo bem, mãe. Tudo ótimo. Pra ti tava tudo ótimo. Aí eu ia pro hostel, não tinha dinheiro pra pagar todas as noites, aí eu pegava. Caraca. Pegava uma noite na, dormia uma noite no sofá da recepção e uma noite na cama do rosto. E podia? Não podia, mas como eu tava lá já há um tempo, eles iam deixar. E a mãe não sabia de nada. Como assim? Aí, eu já falei pra vocês. Caraca. Aí, foi, aí começou a melhorar, começou a melhorar, foi indo e até que eu consegui pegar um, fazer mais horas, peguei um quartinho, aluguei um quarto e foi embora. Aí começou, minha vida começou a se ajeitar lá, em sete meses eu tava de, eu fui de, de lavar louça pra, pra chefe. Eu assumi a cozinhada. Tava grandão daí. É. Aí eu lembro que. Aí tava bem já, tá? Aí tava fazendo de sessenta a setenta e cinco horas por semana, tava, pá, trabalhando bastante. Mas aqui no Brasil ele trabalhava, mãe, ou não? Não, não. Trabalhava, mãe? Não, meu primeiro emprego aqui foi na hamburgueria. Foi aqui na hamburgueria, mas não era setenta horas por semana. Não, não. Quarenta e quatro horinhas aqui. Aqui no Brasil é diferente. É, outra pegada. É. Aqui tem muita mordomia, né? Não, mas é, tá. Aí lá fora era assim, né? Ficou doente, ficar em casa não vai receber. É hora sem ganhar. Eu fui, já fui trabalhar com febre, com costas travadas. Porque você pensava, pô, vou perder dez horas hoje? Dez horas dava noventa, quase cem libras. Pô, já é uma, uma dinheiro que vai fazer falta aquela. É muita grana, né? É. Mais pra frente, assim, quando eu já tava bem, aí. Melhor, até dava pra perder um dia. Eu falava pra ele, eu disse, pá, tô acabando. Aí eu lembro que a semana que eu mais trabalhei, eu fiz noventa e seis horas. Caralho. Em seis dias. Foi uma semana que o, o outro foi que foi aí, antes de eu assumir o primeiro chefe, eu era como segundo chefe. O primeiro chefe simplesmente largou. Se demitiu. Aí o dono veio pra mim e falou, cara. Ó, a tua oportunidade tá aí, é tua. E não tinha mais ninguém. Aí ele assim, dá conta, eu assim, bom, não sei, mas eu vou tentar. Você cozinhava o quê, vai? O que cozinhava lá, vai? Ah, era um restaurante massa, cara. Era, era uma cozinha aberta, tinha o bar, assim, aberto, um pouquinho mais pra frente tinha a cozinha, a gente tinha a produção na parte de baixo, né? Lá usa muito o, o, a parte de baixo e era uma fusão, eram tapas, na Espanha esclama muito tapas, né? Aquelas porções pequenas. Tá. E lá era uma fusão de comida espanhola, mexicana, com toque asiático. Nossa. Era sensacional. Tá, era uma. É. E o bar também era muito bom. Pô, a gente tava bem no centro, cara. Era loucura. Por exemplo, a tua mãe com a boa italiana, que não existe nem uma culinária boa igual a Itália, tudo era uma porcaria. É, não. É, tudo é porcaria, mas aí tudo é uma nojirada. Tudo uma lavagem, isso aí. Ah, vai dizer, você nem dizer, eu já sei o que é. Não é, é verdade. Essa porcaria dessa comida aí. Ah, vai, vai. Ó, comida britânica é horrível. Não, não, não. A única coisa que inglês não sabe é cozinhar, né? É a nojira comida dele. Isso aí, cara. É fish and chips e e brunch. Eu tentei provar, eu também tentei provar essa merda lá, um velho, uma baita de uma porcaria. Olha, é, é difícil, é ruim. Ah, não, e aqueles fogar de pato, sei lá, aquela bosta lá. Fogar. Fogar de pato, que bosta aquilo lá. Não gostou. Horrível, cara, Deus me livre, cara. Eu acho gostoso, mas eu não como por... Gosto de nada. Por, por, o, eu não sou vegetariano, mas o fogar não... Não vai? Não dá pra respeitar a produção do fogar. É, triste. É, mas, ah, isso eu nem ligo. É. O pato que se lasque. O problema é do pato, não quer nem saber. O pato é que se lasque, pô. Pra que falar assim do patinho? Ah, o pato que vai, pô. O pato é feito pra comer. É, isso aí. Ai, tadinho do patinho. Aí, tava lá, porra. Ai, tadinho. E era, pô, era massa, meu. Era um lugar sensacional. Conhecia gente do mundo inteiro, tinha, porra, cê viu o Nick Jonas. Foi lá um dia. Os caras grandão, assim. É, não, os caras pareciam ser mentira. Ah, ele conheceu o chefe. Ah, é, daí, aí foi, era um sonho, meu. Nick Jonas, pô, só... Tá, mas por que que cê volta pro Brasil? Não deu mais certo? Lá, cansou? Que é burro. Então. Pelo que, mãe, o que que é? Desculpa, desculpa. O que que é, mãe? Ele é o quê? Ele é burro, não era pra voltar. Era pra ficar pra lá. É. É. Eu voltei porque... Mãe italiana é uma delicadeza. É. Uma simpatia. Uma simpatia, assim, um amor, assim. É. Eu, eu voltei porque... Sabe que eu fui pra Itália, quando eu cheguei lá, eu tava na Europa, eu fui pra Itália. Quando cheguei, tava os italianos, tudo se brigando. Ah. Falando alto, eu falei assim, agora eu tô em casa, ó. É. Olha aí, ó, todos mal educados, brigando, ó. Não é mal educado. Em Londres, uma paz, um silêncio nos metrôs. Mas você prefere o quê? Os italianos? Ah, bem melhor os italianos. Lógico. Muito mais. Muito mais. Tá, o teu, teu sobrenome não é? É Dal Ponte. Então. Ah, bem melhor os italianos, vai. É, sangue, é. Vai, vai falar, vai, vai. É tudo alegre, tudo boa na gênera. Tá, desculpa. Ô, burro, continua. Vai, ô, burro, cê tava, cê tava voltando de Londres. Não, não, eu só falei, não, não, ele não é burro, é muito inteligente. É, vai. Então, mas por que que tá aí? Cê volta por quê? Não quis mais. Cara, né? Eu tava lá. Tá, fala, fala. Nisso tudo tinha o fator, tinha o fator namorada, né? Ah. Aí. É, é, é. Ela foi pra lá em dezembro, foi pra lá em dezembro, aí a gente foi viajada e tá, daí ela voltou pra cá e eu pensei, eu assim, porra, não, a gente tá junto, a gente tem que tá junto. Tá. Aí ela, eu falei, não, vou pro Brasil, eu espero você terminar a faculdade. Ah, fazia o quê? Ela fazia moda. Moda. Aí eu falei, espero você terminar a faculdade e depois a gente vê se volta pra cá ou o que acontece, né? Aí voltei, aí comecei a trabalhar no Chesami. Ah, do Fringo? Luiz. Fringo. Conheço. Grande Fringo, tava falando comigo hoje. Bom, conheço bem. É, aí comecei a trabalhar lá, pá, aprendi demais ali também. Que é outro tipo de culinária, né? Foi outro tipo e foi uma, ah, tudo, acho que o maior aprendizado do meu em cozinha hoje foi com o Frindo, cara. Foi onde ele mais me deu liberdade, assim, pra criar, aprender e tocar a cozinha, assim, foi, pá, foi sensacional. E aí trabalhei ali um ano e ela terminou a faculdade e a gente tava bem, pô, tava trabalhando lá no Frindo, era uma cozinha boa, ganhava legal. Tá, tu era chefe lá. É, era o Frindo e depois eu, se o Frindo não tava, eu tocava lá o negócio e já era. Aí a minha, a minha namorada na época tava com a loja de roupa e, porra, ela não tava feliz, aí eu falei, meu, vamo embora, vamo pra Londres, cara. Vamo de novo, vamo pra Londres. Ó, eu vou vender tudo, e daí? Vai ficar aí infeliz? Tá, vendeu, vamo. Aí a gente casou e foi embora. Por pra Londres. Nisso a gente tava cinco anos juntos, cara. Casaram aqui no Brasil? Casamos aqui. Tá. Aí a gente casou, eu fui pra lá, aí nisso que eu tava pra voltar, o dono daquele restaurante que eu trabalhava, ele tem um outro bar lá, numa parte mais residencial e o bar era uma bagunça e ele, e o gerente, o Sebastião, avisou ele que eu tava pra voltar. Uruguai, Uruguaia. Uruguaia, ele era o Uruguaia. Tá, Uruguaia das novelas. Aí ele mandou. Ele mandou uma novela. É, o Sebas. O Sebas. É, ele fala que é Juliette, depois das duas, ele fala. Ele falava isso pros clientes, cara. Aí ele falou, ele me ligou, aí o Daniel me ligou, pô, fiquei sabendo se tá voltando e tal, se não quer tocar o bar lá pra mim? Aí eu. Vambora. Claro, né? Voltei já com emprego garantido, já foi muito diferente dessa vez, né? Mas chegou ganhando bem. Já foguei com emprego, já cheguei com emprego, conhecendo a cidade e tal, aí foi. A mamãe aqui ficou mais sossegadinha. Foi. Aí a a minha esposa foi. Nem precisou mentir tanto pra aqui, né? É. É, o pior que eu cheguei lá, eu fiquei no quarto de Jair B&B, cara. Cheguei no quarto, era, tinha dois quartos um do lado do outro, a divisão era, era por, é, caixa de papelão, assim. Caraca. Dividindo o quarto. Vou abrir aqui, vocês vão falando e tô abrindo aqui o aparato. Abrei, abri. Tá. Aí eu fui, comecei a me pinicar, pinicar, cara. O quarto tava infestado de bad bugs, cara. Tipo um, um, um bichinho que fica na cama, assim, cara. Terrível. Tá, tipo que uma. Ah, sei lá, eu nem sei o que que era. Eu sei que foi uma merda. O cara fumava, botava música e tá. Lá tem isso aí, né, cara? Lá os caras fumam pra caramba lá. Foi uma semaninha, assim, é. É horrível, né? É uma semaninha. Aí comecei a trabalhar, foi embora. Aí minha esposa chegou lá depois, né? Uma semana depois e tocamos, cara. Pô, deu bom pra caramba, a gente tava bem. Ganharam grana, tava legal. Tava legal, a gente foi pra viver, né? A gente não foi pra guardar dinheiro, a gente tava lá pra viver lá e seguir a vida lá. Aí ela, aí ela tava trabalhando legal, eu tava de boa, até que começou a pandemia. Ah. Aí veio a pandemia, a gente tinha ido viajar, a gente tava programando um monte de viagem, a gente deu tempo de ir pra Amsterdã. Tá. Foi pra lá. Mas daí voltaram por causa da pandemia, que se obrigaram. Não, a gente tava recebendo, né? Porque o governo lá, pô, foi sensacional. Eles, eu tava recebendo oitenta por cento do meu salário, suficiente pra, é, suficiente pra viver. Ela tava trabalhando ainda porque o lugar que ela trabalhava era essencial. Ah. E tava de boa. Só que assim, parado, né? Eu não aguento ficar parado, cara. Eu, porra, eu tava parado. Eu só ia caminhar em parque e voltava, ia pro parque e voltava. E aquela coisa. E aí quem me ligou foi o Dudinha. Tá. Da Dugas, pô. Dudinha, a gente cresceu junto. Pô. Pô, desde os seis anos de idade juntos. E ele começou a falar, bah, cara, aqui tá horrível, não tem nada diferente, sabe? Não tem uma coisa pra comer diferente e tal. E eu falei, ah, vamos fazer um sanduíche americano, assim, tipo o Philly de Filadélfia, aquele. Tá. Aí, mostrei, a gente começou a falar, tá, vamos fazer então. Vamos, vamos. Vou voltar pro Brasil, hein, cara. Tá, vamos. Aí eu falei com a Ana, que era. Burro de novo, duas vezes. Duas, eu ia falar. Duas de burro, né? Burro ao quadrado. Aí eu falei com a Ana, ela. Como é que é burro italiano? Burro italiano, como é? Burro mesmo. É burro mesmo. Não, burro é manteiga. Manteiga? É, burro na Itália é manteiga. Ah, é. É estronço mesmo. Ah, estronço é uma delícia. É. Não, tá se achando. É um burro delicioso. É, vai, sei que é. Aí eu. Puta merda. É um estronço mesmo. Um tronço, vai. Estronço. Estronço, tá. Ah, cara, tu só acaba comigo, né? Vai. Não, você fica quieto, senão eu vou falar tudo que tu faz comigo lá no Nico aí. Vai, vai. Vai. Mas aí você veio pra fazer o que? O Dugas com Dudinha? Não, não. Aí foi a ideia do Nico mesmo. Ah. Aí a gente veio pra fazer o sanduíche. Aí começou tal, aí enfim, foi aquela coisa de só se vai, não vai, acabei comprando a parte lá. Você parou, você ficou só pra você? Foi, é. Aí eu falo, a gente foi lá, ó, ou tu compra, eu compro. Sim, entendi, chega numa hora que tá, beleza, vambora. Aí comprei lá e tô, tamo aí, gente. Desde quando isso? Quando é que se abriu? Foi em setembro de dois mil e vinte e um. Aí eu comprei ali em janeiro do ano passado. Tá bacana, tá legal. Tá indo bem, cara. Ah, o pessoal elogia bastante, gosta bastante. É só delivery? É só delivery? Não, era só. Pode tá, tem. Onde é que é o local, Nico? Ali no bairro São Cristóvão, na rua Papa João vinte e três. Bairro São Cristóvão. Na rua da Cidalto. Tá. Rua da Cidalto veículos ali. Aí a gente tem umas mesinhas ali, o local tá bem simples ainda assim, mas a. Mas o foco é entrega. A comida. Foco é entrega. É. Tá, e cê trabalha com ele, mãe? Como é que é? Trabalha. Cê faz o que lá? Cozinha? Adivinha. Tá. Chapeira. Chapeira? Foi um dia, ela foi, foi, foi dois dias. Chapeira, cara. Foi. Adoro. Adoro. É, gosto. Faço, tempero também as coisas. Tá. Comidinha. Monta os lanches ou não? Sim, monta tudo. Monta tudo. Adoro, adoro montar os lanches. Linha de produção mesmo. Sim. Gosto. Qual a tua especial, qual a especialidade da casa, vai? O top? É. Tá, cê mandou pra mim, deixa eu mostrar aqui na câmera pra pôr. Cê trouxe pra mim o que aqui? O que isso aqui? Isso é um cheesecake básico. O pessoal tá acostumado cheesecake americano, né? Que tem aquela. Vai, cê trouxe um molho de frutas vermelhas. Molho de frutas vermelhas. É, tudo feito na casa. Tá, o que que eu faço com a minha dieta agora? Puta. Ele não é muito doce, tá? Vai acabar com tudo, vai acabar com o negócio. Ah, não dá nada. Tá, cê trouxe dois aqui. Comer os dois, né, cara? Tá, um eu vou dar pro choque, daí eu, eu, eu fico menos peso na consciência. Menos peso, tá certo. Isso. Mas isso aqui é uma das coisas só que cê faz. É, a gente tem o brownie também, o brownie agora tá fora um pouquinho, mas a gente tem, faz sucesso pra caramba também. Sanduba, sanduba, o que que é? O sanduba a gente tem, pô, tem de alcatra com gorgonzola, com cheddar, com, tem o de linguiça artesanal, que é a receita nossa, feito lá também. A gente faz com a carne, carne de sobrepaleta suína moída, a gente tempera, molda, tem o. Tudo fresquinho. E eu não almocei, né? Cês tão começando, tô pouco. Tem o pula de porco, que é o que tá fazendo o sucesso. Pula de eu foto daquela granona que cê botou lá da foto. Esse aí tá voando também, a gente faz na casa, o o hub ali, o tempero dele, é tudo feito ali. Tudo, tudo na casa. É. A gente usa um tempero que é diferente aí, é. A mãe italiana, cê não vai dizer que usa o tempero pronto, né? Nunca, né? Deus livre. Olha só, Deus do céu, ó, vai morrer. Não, é tudo pronto, é o bar, como é que é? O barbequio é feito lá. Vai morrer do coração. O colislaw, tudo feito lá, fresquinho. Isso. Não, é tudo feito lá. E o nosso hub é, o tempero dele que dá a diferença é o café. É. Tá, mas tem que experimentar tudo, vai. Convida o pessoal, já passou, já estourou o tempo aqui, arroba, arroba, convida a galera. Nico Delivery. Fácil. É isso aí. Nico, prazer te receber. Obrigado, obrigado. Prazer te receber. Com manteiga aí também, né? Com manteiga. Arroba Nico Delivery, né? Manda lá. Procura lá, diz que ouviu no Manos Radio Show. Obrigado a você que tá comigo. Todas as tardes, não esqueça de uma coisa nesse programa, somos todos humanos.